O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o colega americano Joe Biden se comprometeram a cooperar para enfrentar desafios comuns, incluindo a luta contra a mudança climática, proteger a segurança alimentar, a democracia e a gestão da migração regional. A Casa Branca informou que os dois conversaram por telefone nesta segunda-feira sobre a relação sólida entre os dois países. O comunicado reforçou que as eleições vencidas pelo petista por uma margem estreita foram livres, justas e críveis, como o democrata já havia afirmado no domingo, pouco depois do anúncio dos resultados. Biden ainda elogiou a força das instituições democráticas do Brasil. Em sua primeira reação após a vitória, Lula garantiu que vai combater o desmatamento e que o Brasil está de volta ao cenário internacional. Bolsonaro ainda não foi a público reconhecer a derrota na eleição, em que terminou com 49,1% dos votos, atrás dos 50,9% de Lula.